Música São tantas opções de comida que fica difícil não encher o prato. Comer é um dos melhores prazeres da vida, sem dúvida nenhuma. Um buffet como esses dá uma fome, abre o apetite, né? Agora pense, e quem perde a chance de comer tudo o que tem vontade? É o caso do Miggel, que após sofrer um grave acidente, está sendo acompanhado por uma equipe do Hospital Universitário de Santa Maria para superar a disfagia. Este distúrbio acontece quando o paciente tem dificuldade para engolir e o elemento acaba indo para outro caminho, o pulmão. O certo é passar pela epiglote, uma cartilagem que funciona como uma porta dentro do organismo. Ela se fecha e envia o elemento para o estômago. Pessoas com Alzheimer ou Parkinson podem desenvolver a disfagia. Esse distúrbio também é causado por alterações neurológicas provocadas por acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano. Há dois meses, Miggel andava de moto e foi atingido por um motorista embriagado. E o sonho de seguir uma carreira na base aérea de Santa Maria ficou para trás. Eu estava indo de moto, aí dobrei numa rua assim e vinha vindo bêbado. Aí bateu, tocado atrás a 120, ele bateu com o carro dele. E bem dizer, eu estava parado quase, saindo da rua recém, né? Aí ele pegou e bateu com o carro a 120. Me arrastou 70 metros. Me sentindo estragado, né? Porque muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa. E tudo que eu ia fazer antes, eu não posso fazer mais. Ele ficou entubado por um tempo. A própria questão, essa disfagia, a dificuldade da deglutição pode ter sido pela questão do uso do tubo e também pelo próprio traumatismo que ele sofreu. Daí ele passou por uma avaliação clínica da deglutição feita por uma fonoaudióloga com um protocolo e depois por uma avaliação objetiva que confirmou essa questão da dificuldade da deglutição dele e do risco aspirativo, que é o risco das coisas que ele come de ir para o pulmão e poder vir dar uma infecção respiratória. O paciente com disfagia não pode ingerir qualquer tipo de líquidos. O risco é que seja aspirado e cause danos ao pulmão. Para facilitar a absorção dos alimentos, é usado um produto chamado espessante. É um produto que a gente usa, dependendo da quantidade desse produto, se consegue deixar numa consistência mais grossa, mais espessa ou mais líquida conforme o paciente consegue deglutir. Então, por isso, a fono define a consistência e nós vamos adequando ao tipo de alimento que ele vai comer. O paciente com disfagia é um paciente que tem um risco de desnutrição muito grande. No caso do MIGGEL, ele passou no hospital por um tempo com alimentação por sonda até poder começar a receber algum alimento por via oral e daí sim se ajustar e ele não ter esse risco tão grande de desnutrição. Num hospital universitário de Santa Maria, um grupo de alunos de graduação, residência e mestrado em fonodiologia, fisioterapia e nutrição realiza pesquisas que visam tratar pacientes como o MIGGEL. Atualmente, nós temos alguns projetos em andamento, um projeto mais amplo que se chama Intervenção Fonoaudiológica nos Distúrbios da Deglutição para os pacientes internados e atendidos nos serviços ambulatoriais do USMI, que é coordenado por mim. Dentro desse projeto amplo, a gente tem pesquisas em andamento que estão buscando verificar a eficácia da fonoterapia para a disfagia nos pacientes após traumatismo cranioencefálico, após acidente vascular cerebral e também projetos voltados para os pacientes pneumopatas crônicos. O principal é justamente poder produzir evidências quanto a eficácia da terapia. Então, nós fazemos avaliação do paciente inicial com os exames, todas as avaliações voltadas para a questão nutricional, para a questão de verificar a gravidade, a presença e a gravidade da disfagia. Desde o ano passado, o Serviço de Radiologia do Hospital oferece um exame específico para detectar a disfagia. A videofluoroscopia, então, é um exame dinâmico da deglutição que é realizado no Serviço de Radiologia. É um exame que é feito pelo médico radiologista e o fonaudiólogo, no qual a gente pode observar e acompanhar todo o processo da deglutição desde o momento em que a pessoa coloca o alimento na boca até chegar no estômago. Dessa forma, então, por meio da imagem, né, de imagem em tempo real, a gente consegue ver todo o trajeto do alimento, inclusive se há algum impedimento nesse trajeto ou se o paciente apresenta risco aspirativo. Já estamos tendo resultados, verificando que, com uma média, o protocolo prevê 15 sessões de terapia, que muitas vezes em uma semana, né, se a gente fizer sessões diárias duas a três vezes por semana, a gente já evidencia, então, melhora no quadro do paciente, restabelecendo a condição dele de se alimentar por via oral. O grupo firmou uma parceria com o Centro Universitário de Maastricht, na Holanda, em conjunto com a doutora Laura Bagens, que esteve há pouco tempo no Brasil. Ela acredita que Santa Maria está indo muito bem e que o trabalho feito no hospital universitário é muito bom e inovador, e que estamos trabalhando muito para a reabilitação do paciente. Além das pesquisas, outro trabalho realizado pelos profissionais do USMI torna-se indispensável na reabilitação de pacientes com problemas graves de saúde. Enfermeiros, médicos, residentes e doutorandos se deslocam do USMI até a residência da pessoa em tratamento. Desde 2005, o atendimento domiciliar é disponibilizado para quem recebeu alta médica. E mais, tudo de graça. Cerca de 80 pessoas são atendidas por mês. O principal objetivo desse serviço é a reabilitação do paciente e a assistência à família, que também é fundamental para dar continuidade ao tratamento. Eu estou tendo suporte 100% aqui, como se eu estivesse no hospital. Porque toda a equipe que ele tinha lá, ele está tendo aqui. Tudo que ele fazia lá, eu passo para os médicos aqui, os médicos e o pessoal de lá vêm aqui, é passado para eles e eles me retornam. Eu tenho um telefone direto, 24 horas, um celular de lá, do pessoal da internação. E qualquer problema, eu ligo a qualquer hora para lá. Como já houve necessidade de ligar para lá, e de noite mesmo, minha esposa foi lá pegar uma medicação que eu não tinha. É muito importante essa internação. Agora, a miguel pode comer tudo o que tem vontade. A gente já estava numa vontade demais, já. Eu comei um churrasco, mas aí peguei, fiz uma lasanha. Aí comi a lasanha ali, mas passei mal, né? Aí peguei, aí eu digo, não, não vou nessa lasanha. Lasanha é muito pesada. Aí peguei, aí o pai comprou uma galinha assada. Aí comi uma galinha assada. E aí